Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Jurinho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quinta-feira para a gente atualizar todas as informações aqui sobre o nosso Vasco da Gama. E claro, o clima de ansiedade que toma conta dos vascaínos não podia ser diferente, não podia ter outro clima nesse momento a não ser esse de ansiedade, afinal de contas o Vasco vencendo o Criciúma no sábado pode praticamente garantir o seu acesso para a primeira divisão, inclusive nesse vídeo eu vou mostrar aqui a combinação de resultados que o Vasco precisa para garantir o acesso nessa partida. Não vai garantir 100% matematicamente, mas vai ficar ali com 99,99, enfim, com os dois pés na primeira divisão. Vamos falar também sobre a arbitragem, que já está definida para essa partida, e também vamos ouvir Andrei que deu entrevista coletiva hoje lá no CT Moacir Barbosa. Então tem bastante coisa para a gente conversar, o vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu tenho um recado da Mais Ágil, você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, aqui na descrição desse vídeo tem o link da Mais Ágil. Você clicando nesse link, você vai ser direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá eles vão te orientar da melhor forma possível. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter um dinheirinho preso no seu FGTS e nem sabe, né? Procure a Mais Ágil que eles vão te orientar, o link está na descrição desse vídeo e a vinheta vai rodar agora. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar ouvindo Andrei Santos. Andrei concedeu entrevista coletiva hoje no CT Moacir Barbosa, falou sobre o jogo anterior contra o esporte, aquela confusão, foi inclusive perguntado ali se ele era favorável à punição ao esporte de perda de pontos, né? Do esporte perder os pontos e o Vasco ser declarado vencedor da partida. Falou, é claro, do jogo seguinte, né? Do jogo contra o Criciúma. Enfim, Andrei que é um dos principais jogadores aí do Vasco, vem fazendo uma Série B impressionante, né? Com a camisa Cruz Maltina, tanto que virou aí essencial, né? Para esse time, apesar da pouca idade. Bom, primeiro, o Andrei conta, né? Como foi lá na Ilha do Retiro. Afinal de contas, desde o final do jogo até agora, ninguém tinha dado uma entrevista coletiva, né? Dos jogadores e etc e tal. Não teve entrevista pós-jogo, após o jogo contra o esporte, por conta daquela confusão, o Vasco ficou mais de três horas preso dentro do vestiário, enfim, uma baixaria tremenda, protagonizada aí pela torcida e pela diretoria do Esporte Recife. E o Andrei foi perguntado sobre essa situação e também se ele acha justo o esporte perder os pontos da partida. Confira o que ele disse. Foi um momento bastante difícil, né? Raro no futebol, espero que não venha a acontecer mais vezes, porque, como o Jorginho falou, ele é avô, ele é pai, também tem uns familiares que se preocupam conosco. Então, acho que é fundamental isso não se repetir. Em relação ao esporte, eu estou tranquilo, página virada, estamos focados já no jogo do Criciúma, que vai ser fundamental para o nosso objetivo. Mas você acha que tem que perder os pontos para servir de exemplo? Para não ter mais esse tipo de briga? Você é esse encanto ao relímpio de vida? Ah, eu acho que está na mão da justiça, né? Então, eu sei que a justiça vai fazer o possível e a gente tem que focar somente no nosso objetivo. E depois o Andrei falou da partida contra o Criciúma, né? Existe ali a possibilidade de uma mudança importante no time do Vasco, que é a saída do Nenê e a entrada do Alex Teixeira. E o Andrei falou sobre isso, ressaltando a união do grupo, né? Diz que lá todo mundo é unido, todo mundo torce um pelo outro e que quem for jogar vai ajudar a garotada. Confira só. O que não muda nada, porque eu sei, qualquer um que Alex ou Nenê que entrar, que começar jogando, vai ajudar bastante a gente. E tanto o Nenê começando, o Alex no banco, o Alex passa energia positiva, conversa conosco os jovens. E tanto ao contrário também, como apareceu a cena na hora do pênalti, o Raniel indo bater e o Nenê orando para abençoar o Raniel. Então, acho que nossa equipe não tem vaidade e eu sei que qualquer um que entrar vai ajudar e vai dar o máximo para o nosso acesso. Então tá aí, né? Esse foi Andrei Santos falando sobre o jogo contra esporte, né? Que já passou e o jogo que vai acontecer contra o Criciúma. E falando nesse jogo contra o Criciúma, já temos arbitragem definida, né? E assunto arbitragem é sempre um assunto polêmico, principalmente depois da última partida. E bom, o árbitro que vai apitar é um velho conhecido, é um dos principais árbitros aí do futebol brasileiro, vai para a Copa do Mundo. Estou falando de o Wilton Pereira Sampaio. A CBF divulgou ali a escala de arbitragem para essa partida. O Wilton Pereira Sampaio apita. Os assistentes serão o Bruno Rafael Pires, de Goiás, o Bruno Bosquilha, do Paraná. Quarto árbitro, Rafael Martins de Sá, do Rio de Janeiro. Analista de Campo, Simone Xavier de Paula e Silva, do Rio de Janeiro. No VAR, árbitro de vídeo, teremos a Daiane Caroline Muniz dos Santos, de São Paulo. Ela também é FIFA. Assistente de VAR, teremos o Fabrício Porfírio de Moura. E observador de VAR, teremos o Wilton Moutinho Rodrigues. É bom agora falar o nome de todo mundo, né? Porque no último jogo, se não fosse o assistente de VAR, orientando ali o Guarizzo, não teria marcado o pênalti claríssimo em cima do Alex Teixeira. Então, arbitragem por conta de Wilton Pereira Sampaio, meu amigo. Fortes emoções, hein? Sempre que o Wilton apita jogo do Vasco, a gente tem fortes emoções. E esse jogo de sábado contra o Esporte Recife, o Vasco pode aí praticamente garantir o seu acesso para a primeira divisão. Vou passar aqui a combinação de resultados que o Vasco precisa para praticamente sacramentar o seu acesso. Não vai ser 100%, mas vai ser assim, 99,99%. Vai ficar muito difícil porque a diferença de saldo de gols do Vasco para os demais é bastante considerável. Então, é o seguinte. A combinação de resultado é a seguinte. O Vasco vencer o Criciúma, fazer a sua parte. O Esporte perder para o Londrina, jogando lá no Paraná. E a partida Ituano e Sampaio Corrêa terminar empatada. Inclusive, eu vou colocar aqui como ficaria a tabela, né? Um possível empate, Sampaio Corrêa e Ituano. Estou colocando aqui. Uma derrota do Esporte, vitória do Londrina sobre o Esporte. E a vitória do Vasco sobre o Criciúma. A tabela ficaria dessa forma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está aparecendo aí na sua tela? Eu coloquei ali que Bahia e Grêmio também vencem os seus jogos porque a possibilidade é grande, né? Bahia joga em casa, o Grêmio joga fora, mas é contra o Brusque, né? Não contra o Náutico, perdão, já rebaixado, lanterna. Então, assim, o Vasco vencendo, o Vasco chegaria ali aos 59 pontos. Deixando Sampaio Corrêa com 53, Londrina com 53, Esporte com 53 e Criciúma e Ituano com 52 pontos. Faltando duas rodadas, teríamos seis pontos em disputa, né? Então, ali, os times só poderiam chegar aos 59 pontos, mesma pontuação do Vasco da Gama. A diferença de saldo do Vasco para o Sampaio ficaria ali no mínimo de 12 a 5, né? Sete gols de vantagem. Então, o Sampaio teria que tirar sete gols em dois jogos. O Londrina teria que tirar dez gols em dois jogos. E o Esporte também teria que tirar dez gols em dois jogos. Então, assim, uma vitória do Vasco, um empate entre Sampaio e Ituano e uma derrota do Esporte, essa combinação de resultados coloca o Vasco na primeira divisão. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal Saudações Vascaínas. Até a próxima. Fui!